Vamos lá gente, agora eu peguei aqui ó, uma bolinha número 50, cobrir de branca né, a metade só, cobrir de branco, furei todinho com aquele pentinho que homem usa, furei, botei aqui esse adesivo brilhante, você pode botar o adesivo que você tiver, botei na base e ficou assim, agora nós vamos pegar, vamos lá gente. Vamos pegar, uma coxinha de 34 gramas e uma bolinha número 40, 34 gramas com a bolinha número 40, tá? Vamos aqui ó, cobrir a bolinha, bolinha número 40, com 34 gramas. Ó, abre tudinho, alisa, alisa aqui ó, onde tá a bolinha? Ficou uma pontinha que é o excesso que você tira, tá? Cobriu, eu tô fazendo marrom, você pode fazer marrom ou ocre, que é ursinho né, tá vendo? Ficou assim, eu vou cortar dois dedos. Aí eu vou, ó, ali um pescocinho, não quero pescoço grande, pescoço pequenininho, só para não ficar tão preso no corpo. Cortar esse excesso e vou alisar. Cortar esse excesso e vou alisar. Reservei. Passar um pouquinho de creme aqui na mão, onde a cola gruda Jesus. As perninhas, vamos lá. Deixa eu ver aqui, balançando um pouquinho a câmera né gente? As pernas eu vou pegar um rolinho e ver, 23 gramas, tá? Aí eu faço um rolinho ó, deixando aqui grosso que é para o formato do pé ó. Tá vendo? Tá. Tá. Alisa. Essa filhicezinha aqui. Aí eu reservo aqui. E a mesma coisa com o outro, tá? Ó, vamos lançar um pouquinho a câmera, tá, gente? É o mesmo peso daquela ali, tá? Aí eu pego duas bolinhas de 16 gramas e faço um rolinho, ó. Aqui mais fino, aqui grossinho, tá? Vendo? Aí eu pego aqui a fita, 16 gramas de cada rolinho, 6 centímetros. Aperto aqui embaixo e faço o dedinho. Vendo? Vamos, ó. Ó. Aí eu pego a minha massa, vou abrir. Grossinha, tá? Vou pegar uma bolinha número 60, tá? Vou dar uma amassada nela. Número 60 não, 50, tá, gente? Amassar um pouco, e aí eu vou cobrir essa massa dessa forma. Deixa eu tirar pra cá. Sempre usando a palma da mão aqui, ó, porque aqui não marca, tá? Então, você não usa muitos dedos, ó. Tá na minha palma da mão a bola. E aqui eu uso esse aqui, olha, pra alisar. Eu vou botar dedo, cada dedo que eu botar vai marcar. E assim não marca. Eu tô mexendo aqui, alisando, e aqui tá lisinho, olha, embaixo. Porque tá na palma da mão. E eu não tô colocando o dedo, tá? Biscoito tem esse segredinho, né? Então, olha, eu alisei a parte da frente, alisei a parte de trás. Não ficou marquês de dedo, tá vendo, olha? Tá vendo? Porque eu só usei a palma da mão e essa parte aqui do nosso dedão. Tá? Então, ficou perfeito a minha cabecinha. Vou levar aqui, vou pegar duas bolinhas de massa, a orelhinha, de 4,5 gramas, tá? 4,5 gramas. Agora, nós vamos montar. Abri a massa, gente, cortei dois pedacinhos quadrados, onde eu vou fazer o pezinho, olha. Eu vou passar um pouquinho de cola. Deixa eu botar minha cola aqui. Um pouquinho de cola, porque minha massa tá meio ressecada, então... Eu vou botar um pouquinho de cola aqui, tá? Pra facilitar. Vou botar aqui na frente, olha. Seguro, puxo pra trás. Tá? Boto aqui na frente e puxo pra trás. Ajeito tudo direitinho, tá vendo? Embaixo aqui, ó, eu aperto e corto o excesso. Viu? Viu? Aliso. Ó. Tá? Mesma coisa eu vou fazer com esse daqui. Puxo pra trás. Puxo pra trás. Puxo pra trás. Tá vendo? Ou dois. Vamos botar aqui. Agora, eu vou tirar essa tirinha. Puxo pra trás. Puxo pra trás. Puxo pra trás. Puxo pra trás. Ó. Tirar essa tirinha pra cá. Abri a massa. Agora eu vou cortar. Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Agora que nós vamos pegar, ó, gola, tá vendo a gola? Alça, alça, vou tirar a rebarba, vou pegar o corpinho e vou botar aqui, ó, vamos botar a alça pra trás, botar a alcinha pra trás, atrás você, ó, puxa a alça, cola no corpo e bota, ó, por cima, tá? Corta o excesso e vamos fazer o acabamento. Alisar direitinho, ó, cola tudo, ó, ajeita as alças direitinho, tá vendo? Que legal? Separa aqui. Agora eu vou pegar aqui, né, vou pegar a minha cabeça, vou enfiar um palitinho na cabeça, tá? Enfiamos na cabeça. Agora eu vou enfiar no corpinho. Vou molhar aqui o meu palito pra entrar melhor. Pera aí, não vai dar, eu esqueci que eu botei bolinha nesse. Então, esse aqui, eu vou ter que enfiar aqui, ó, o palitinho embaixo de dente, só pra fixar aqui, ó, ok? Fixei. Agora eu vou colar as perninhas, passo colinha. Quem quiser botar um palitinho, pode botar. Ó. Aí eu ajeito aqui com o meu pincel boleador. Ajeitei. Aí eu ajeito o outro também. Tá vendo? Ajeito, colo direitinho, boto o pezinho dela aqui em cima. Tá vendo? Ó. Agora eu vou pegar a cabeça, primeiro eu vou botar a saia. Vamos fazer a saia. Abre a massa. Ó. Gente, acho que o torno tem que ir atrás, tá? Eles falam para o dedão britânico e berrânico. Então, agora eu não posso parar o vídeo, o importante é vocês aprenderem, né? Abri aqui a massa. Vou pegar um cortador. Ó. Eu medi, deu certinho. Tem nove centímetros, tá? Vou cortar. Agora eu vou pegar esta ferramenta aqui. Deixa eu ver se eu acho outra aqui que eu gosto de dar. Achei. E agora eu vou pegar esta ferramenta, boto no dedo, ó. E em cada... Babadinho desse, eu vou passar... Ó. Apertar. Vai ficar com este dozenzinho nas pontas, olha que bonitinho. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Cris. Com este de nove centímetros. Agora eu vou pegar um menor que esse. Um menor que esse. E vou fazer um branco. Pego a massa branca. E vou abrir, tá, gente? Cortei e fiz a mesma coisa com o branco, tá? Agora eu vou pegar um cortador pequeno. Olha. Um cortador pequeno. Esse aqui tem... Três centímetros, tá? Aí eu vou pegar o rosa. Eu vou cortar aqui no meio. Ó. Cortei. Ok? Vou enfiar aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pegar o branco. Ó. Né? E o branco. Agora eu vou pegar uma fitinha ou um adesivo, qualquer coisa. Vou pegar até esse adesivo aqui que é mais prático. E vou botar em volta. Pra fazer o acabamento. E fica muito bonito. Opa. Tirar aqui que tá bem colado isso. Aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo? Aí eu pego aqui, ó. Faço um bônus. E aqui embaixo também, na outra de baixo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Atrás também. Viu? Vou pegar esse aqui que sobrou. E vou enfeitar a golinha. Biscoeira é bom por causa disso. A gente inventa, tenta. Ficou barato. Pronto. Botei na golinha. Ficou uma gracinha. Agora eu vou colar as duas mãozinhas. Eu corto aqui a lateral, ó. Um pedacinho. Pra melhor unir. Aqui também. Passo aqui a instantânea. Viu? Ó. Viu? Agora eu pego aqui o branquinho. Aí você pega aquele molde seu que você tem em casa. Tá? E vê o lacinho mais bonitinho que você tem. Faz o lacinho pra colocar. Ou bota de pano. Eu não quero botar de pano, não. Porque eu quero a vida do meu trabalho mais útil. Então, ó. Então, ó. Eu fiz aqui o lacinho. Vou fazer o outro também. Ó. Passo o outro. Tá? E agora eu passo a colinha. E colo aqui. Passa a colinha. E colo aqui. Tá vendo? Agora eu vou pegar a cabecinha. Vou cortar um pedaço aqui. Vou passar a colinha aqui. E também vou passar no pauzinho aqui. E vou segurar com carinho. E vou colar. Tá vendo? Vou pegar duas bolinhas de 4 gramas. E com o boleador. Deixa eu pegar aqui o boleador. Eu vou amassar de ladinho, ó. Viu? Mesma coisa eu vou fazer nesse. Tá? Aí eu corto a partezinha de... Opa! A partezinha de baixo, olha. Carretinha. Carretinha. E aqui também. Cola a orelhinha. Deixa eu limpar aqui... Nesse... Essa colinha que tá escorrendo aqui. Pronto. Agora... Agora, meninas, olha que coisa mais bonitinha tá ficando. Aí a câmera balançou de novo. Tá vendo? Então nós vamos botar... Essa tiara nela. Ó. Volta e volta da cabeça toda. Né? Aqui na emenda, nós vamos botar um lacinho. Olha que show! Eu vou pegar um chatão de coraçãozinho. E vou colocar aqui no meu lacinho. Ó. Aqui também, ó. Um lacinho. E o lacinho. E o lacinho. Ó. Ai, que show! Agora eu vou pegar aqui a minha cor de pele. Eu vou pegar um pedacinho de massa, tá? Ó. Faço uma bolinha, deixa eu ver quanto que tem. Sete gramas. E de uma bolinha eu vou... Deixo um pouquinho compridinha a bolinha. Aí eu vou amassar. Vendo? Vendo? Com a palma da mão, né? Passar um pouquinho de cola aqui. Ó. Vendo? Aí eu colo. Aí eu vou botar os olhinhos. Às vezes eu vou botar uns olhinhos P. Qualquer olhinho P que você tem aí, tá? Ou se quiser botar M ou G, pode botar. Eu quero um olhinho pequenininho mesmo. Eu quero um olhinho pequenininho mesmo pra ficar engraçadinho. Ai, que gracinha. Ó. E aí, tão bom. Ai, meu. Esse negócio de olhinho, gente. Coisa pequena, né? Não é mole, né? Ó. Eu peço os olhinhos pequenininhos porque eu quero pequenininho mesmo. Pra ficar engraçadinho, olha. Tá vendo? Aí, aqui eu vou bolear um pouquinho aqui. E vou colocar um narizinho com a bolinha preta. Vendo? Uma bolinha preta. Aí, com o marcador de boca, se eu achar, se eu não sei onde tá, achei. Vou fazer uma boquinha. Tá? Passo aqui, ó. Passo aqui, ó. Um tracinho. Passar um blushzinho. Um giz de pastel seco. Quem não tiver, pode ser maquiagem. Eu usei maquiagem muitos anos da minha vida. Aí, eu posso fazer um cílio, se eu quiser, se eu não quiser, já fica bonitinho sem. E tá aí, gente, vocês podem fazer bolinha no vestido, se quiser, entendeu? Olha que gracinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Olha os olhinhos pequenininhos, que ficou bonitinho. Beijo pra vocês.